As vezes penso que foi tudo em vão Parei de pensar tantos anos depois Se lembra quando éramos mais jovens E tudo parecia ser mais fácil Acho que crescemos demais Aconteceu o que queríamos Não vamos mais nos entender Se foi a natureza ou o sistema Só o tempo dirá Vou seguir meu caminho Lutar pelo que existe e acreditar Vou tentar entender o seu Desculpe dizer isso, mas parece que você se vendeu Mas que te traga a paz Leve-te força pra continuar A vida é mesmo estranha Nada é mais para sempre Espero um dia poder sentar de um lado E todos incomplomados podemos rir Que nossos questionamentos não tenham sido em vão Espero que algo tenha mudado até Então... Somos adultos demais Caminhos opostos individuais Tempo de crise e muita confusão Queria lutar junto com você Mas parece que não Se canta esta canção É porque ainda tenho fé Mas que o sorriso é tão cortado É porque não estou em paz nem ao seu lado Se não sentimos nada Devemos tentar viver E se o sistema nos separou Tentamos entender E continuar a acreditar Que o melhor é dialogar Mesmo de longe te evitando Te considero Quando está chegando A german te evitando É porque Changed É porque não seja A verdade está Não sei o SI Que o Hutchins Ganar O que está chegando Ganar